Caraca, moleque, que lugar lindo! Aquela luz deve ser entrada no paraíso! Pra vocês entenderem como eu fui parar aí e porque eu estou feliz de estar aí, resumi minha vida em oito capítulos. Calma, mãe! Ei, celular assim bom! Esse que é bom menino! Olha o tanto que ele é bom! Nem para descer na tua cabeça, moleque! Você vai entrar, moleque! Faz pra dentro, Will! Calma, mãe! Faça, Will! Pra dentro, moleque! Ai, mas eu te pego, moleque, saliente! Agora! Calma, mãe! Pelo amor de Deus! Ei, você não corre não! Você não corre não! Você sabe que eu te pego! Passa pra dentro de casa! Passa pra dentro de casa, moleque! Correu, né? Eu vou te ensinar quantos pão faz uma canoa! Eu vou te ensinar! Seus habitais... Habit... Habitante, menino! Habitante! Seus habitantes... Tinha... Uma... Espe... Expectativa, menino! Você tá cego aqui, tá? Bota a mãe desse oi, menino! Uma bilósca desse oi! Você não tá enxergando isso aqui, não? Se faz pra olhar o WhatsApp, era na hora, menino! Era na hora! Chega pra ver! Que surado! Ah, te liga, menino! Presta atenção! Ah, Maria, mãe! Tô ficando quase surdo já! Vai ficar surdo! Ai! Tapa no pé do ouvido! O Willis é aqui, o Willis! Mãe, pelo amor de Deus! Eu tô bem aqui! Você não escuta, moleque! Senhor! Vai lá naquele baú da bota lá e pega uma pomada pra mim e passar na minha garganta que tá inflamada ligeiro! Anda logo! Pisa nos olhos não, menino! Anda logo! Não, mãe! Não tá aqui, não! Aqui não tá aí, menino! Tá dentro da bolsa aí, menino! Eu já cacei! Não tá aqui, não! Tu tá cego, é? Eu vou esfregar tua cara bem nessa bolsa, moleque! Caça esse direito! Aqui, menino! Parece que é assim meio choço da cabeça! Pensa aqui! Você não tá vendo essa pomada aqui, não! Willis? Você não vai lavar vazia, não, Willis? Fica só no celular, menino! Só no WhatsApp, menino! Faz hora tomando celular vazia, menino! Anda logo! Eu vou contar até três! Hum? Que negócio de ter três! Ai! Eu te falei! Eu te falei! Então eu ia contar até três! Seu moleque! Só não contou até três, não! Não interessa! Não! Não tá força, moleque saliente! Mãe, eu vou pedir mais outro! Você quer mais outro, meu filho? Meu Deus do céu! Vai, maçã! Não deixa as minas comer dois! Você quer comer três? Que gulo disso é essa, menino? Tá morrendo de fome, menino? Ai, mãe! Meu Deus! Ei, você tá morrendo de fome? Você é guloso! Olha o jeito que você come! Tá comendo aqui! Tá olhando por lado assim, ó! Aquela guludista! Parece que nunca viu sorvete! Olha o tamanho do oi! O oi é maior do que a barriga! Seu guloso! Olha a cara desse menino! Me dá aquela merda! Ah, Maria, mãe! A senhora só manda eu varrer esse que tal aqui! O que você falou, menino? O que você falou? Falei nada, não! Você fala baixo comigo, moleque! Senão eu meto a mão na tua fuça! Eu te coloquei no mundo, eu te tiro dele! Tu fala baixo, moleque! Saliente! Ai, só chato! O que você falou, menino? Falei nada, não, mãe! Falou? Eu não te falei que eu ia te tirar do mundo? Eu não te falei! Eu não te falei, menino! Sai desse chão, menino! Leva desse chão aí! O íris? O íris? O íris? Ai, meu Deus! Então, galera, essa foi a minha história lá na terra! Minha passagem de filho obediente na terra acabou, moro? Agora eu vou curtir as paradas aqui no céu! Eu posso falar do jeito que eu quiser que a minha mãe não tá aqui, viu? Agora deixa eu curtir, galera! Falou! Uíris, vem aqui, uíris! O íris? Uíris... Amém.